Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou reproduzir comidas virais do TikTok Eu tô muito feliz porque eu amo comida e amo TikTok Então essa é a combinação perfeita pro vídeo de hoje A gente seleciona várias comidas que eu tô muito ansiosa pra provar, pra ver se é bom E a nossa meta de likes é 60 mil likes, então já capricha no like, clica nesse botãozinho, deixa ele azul E não esquece de se inscrever aqui no canal pra você fazer parte da nossa galera, pra gente bater logo 11 milhões de ajú Que só falta você, chama geral pra se inscrever E se você quer assistir, vem comigo O primeiro que a gente vai testar é o famoso vaca preta, né? Que é Coca-Cola com leite, mas a gente testou com outra coisa, então roda aí o vídeo Vocês viram galera, a gente vai misturar Coca-Cola com sorvete Então vamos ver se vai dar certo Eu amo sorvete e gosto muito de Coca-Cola também Mas eu não faço porque eu prefiro Guaraná Mas eu também gosto de Coca Então roda aí pra vocês verem a lambança que a gente fez Eu tô aqui com a casquinha igual a do vídeo e com a Coca E vamos ver se é bom, gente Eu tô com pena da casquinha, porque eu não sei se vai ficar bom Ai, tem que fazer isso mesmo? Gente, tá todo mundo ali, eu tô fazendo muita bagunça Mas olha só, será que é bom? Bota o canudo aí pra você ver Bebeu já? Horrível Deixa eu provar Não Veio um gergelim na minha boca Eu achei ruimzinho, no final fica bom, mas no início é péssimo Mas fica com gosto como? Explica pro pessoal Mojigás, mojágua tônica com um pouquinho de Coca-Cola misturada Eu senti gosto de Coca-Cola como um água tônica Mas o gosto da Coca-Cola fica mais forte, viu? Vocês viram, né? Sujou a mesa toda Depois teve que pegar vários guardanapos pra limpar E eu não gostei muito da bebida Porque eu achei que ficou muito forte o gosto da Coca Sei lá, o gás ficou muito forte Eu não gostei muito Se a Coca tivesse aquela Coca que já tá sem gás Eu acho que ficaria mais gostosinho Eu não gostei muito, mas tem gente que gosta E bora pro próximo, que é o Cupcake Isso aí, já tem até um spoiler do que é Mas joga aí o Tik Tok Viram, gente? Essa ideia foi muito legal É como se fosse um sanduíche Cupcake Então vamos lá reproduzir Já estamos aqui com o Cupcake de Red Velvet A gente conseguiu achar do mesmo sabor, gente Foi muita história pra achar esse Cupcake Gente, esse negócio aqui é muito bom Corta direitinho, cuidado Ai, ai, Ju Ai, saiu inteiro, Ju Não, a massa Tu quebrou o burro, mas não vai Ai É É bom Não, não é muito certo Porque tem muito recheio Não tem muita cobertura nisso Mas é bom É bom É bem doce Mas é gostoso Então, esse deu certo Galera, vocês não sabem o sufoco que foi pra achar esse Cupcake A gente teve que rodar todas as lojas do shopping que a gente tava pra achar E a gente não achou, na verdade A gente teve que rodar todas as lojas Fomos para outro shopping Aí sim, a gente achou Gente, eu fiquei tão feliz quando a gente achou E não deu muito certo Porque o Cupcake tava muito gelado E porque aquele topo era muito grande Se fosse menorzinho Ou se tivesse mole Era só fazer assim Que ia fechar e ia ficar direitinho E o Cupcake era muito doce também Mas eu vou considerar que deu certo Porque, gente Só porque a gente achou o Cupcake Pra mim já deu certo Que foi muito difícil de achar E o próximo São com duas coisas que eu amo E eu quero ver vocês adivinharem Calma Não, não Na verdade já roda aí o TikTok Que vocês vão ver E depois eu quero que vocês comentem Se vocês gostam também Gente, pão e Nutella Combinação perfeita Eu amo pão, amo Nutella E eu acho muito gostoso Os dois juntos Tem muita gente que não gosta Mas eu amo Tipo assim Eu não gostava muito De misturar salgado com doce Mas agora eu gosto de misturar tudo Dar uma provada Porque às vezes eu me apaixono Tipo pão com Nutella Eu adoro E vamos ver se vai dar certo Tô muito ansiosa pra fazer esse Então vamos fazer o experimento do pão, galera Já tô aqui com o pão de forma A Nutella Carfá Carfá tá aqui supervisionando, tá gente? E com a torradeira Eu vou tirar a borda do pão Porque ela tirou no vídeo Então a gente vai fazer igualzinho E gente, vocês tiram a borda do pão pra comer Ou vocês deixam com borda? Eu deixo com borda As cachos que estão aqui Eu vou tirar elas Eu vou botar em outro prato Pra comer depois E vou botar a Nutella aqui dentro Então vamos lá Eu vou pegar uma colher pra me facilitar Será que vai dar certo? Tomara que sim, gente Quero muito que dê certo Que deve ficar muito bom Eu amo pão com Nutella Amo E agora vamos fechar Eu tô muito ansiosa pra fazer isso Ai, eu tô muito ansiosa pra fazer isso Agora com um garfo É tipo pastel Ih, tá saindo aqui do lado Eu tô tentando espremer aqui Só que esse pão não é tão bom Quanto o Nutella não, gente Esse aqui ele é mais duro Tá vendo? Na verdade ele não é tão duro É o desse lado aqui que ficou Estranho Mas, será que tá bom? Vamos botar então no chapa Pra descobrir, ó Tá aqui nosso bolinho de pão já Vamos botar aqui dentro Ih, ele não sobe Ele subiu, Rafa Só que a peste é o que cancela Mas o pão não sobe? Não, porque ele tá preso aqui Esse pô ficou muito bom, entendeu? Ficou bem diferente do Nutella Ficou bem mais tostado Mas pelo menos a gente fez Será que tá bom? Vamos descobrir Hum Eu acho que o pão com Nutella Ontem foi um ser ruim, gente Não ficou perfeito Igual o dela Mas Tá muito gostoso Bom Eu vou considerar que deu certo É, galera Deu mais ou menos certo Nosso pão não era tão mole Quanto o dela Então não foi fácil Pra fazer aquele negócio Com garfo Eu rechei com muita Nutella E o pão depois ficou preso Na hora disso aí Tanto que ele nem subiu, né? Vocês viram aí Mas pra mim deu certo Que ficou bem crocante Porque o pão com Nutella Como eu falei Eu quero saber se vocês gostam Então comenta aqui embaixo Que o próximo Na verdade é o último Mas não menos importante É o do S'mores S'mores Que até hoje não sei como fala Eu já fiz uma vez Que é aquele famoso Biscoito doce Marshmallow E chocolate em cima Nesse a gente vai testar Com outro ingrediente Ao invés do biscoito doce Que eu vou rodar aí o tic tac Pra vocês verem Sim, nós vamos usar cookies Isso aí O famoso biscoito do biscoiteiro A gente vai usar cookies E eu quero saber Se vocês falam Biscoito ou bolacha, hein? Porque aqui é tipo biscoito Gente, bolacha não existe É biscoito, ok? Mas eu quero saber Como é que você fala No lugar que você mora Mas roda aí o resultado Quando a gente for tentar fazer E vamos então testar a receita Do cookie Já tô aqui com o marshmallow Chocolate E o nosso cookie Eu acho que vai ficar bem doce Porque eu já fiz isso Com o biscoito Maria Que é biscoito maiseno Só que redondo Eu acho que por causa do cookie Vai ficar bem docinho Mas vamos lá Vamos fazer mesmo assim Vamos lá Vocês gostam de cookie, gente? Eu gosto Mais uma vez Eu passei muito mal Porque eu tinha comido cookie Então eu peguei um pouco de trauma Mas ó Vou botar aqui E vamos botar dois marshmallows Gente, eu adoro marshmallow derretido Porque a textura fica tipo ruim Não tipo No forro eu gosto Mas no microondas Quando você bota Ele explode Ele fica, sei lá A textura fica grudenta Mas eu amo Mudou um pouquinho a qualidade Porque a nossa câmera Acabou bateria A gente teve que pegar outra Então ignorem Vamos continuar Pegar o chocolate Gente, eu amo esse chocolate Ele é meu favorito De ovo maltinho Gente, o cookie é muito grande Mas como vai derreter Não vou botar mais não Eu adoro Porém não sou chocólatra Mas gosto bastante Ó E agora vamos levar ao microondas Vamos lá Vamos botar no microondas Eu vou botar 20 segundos Bota um som aí, DJ 2, 1 Meu Deus Olha o marshmallow crescendo Que nem eu falei Que acontecia E olha só Quem cresceu E cresceu bastante O marshmallow Pelo menos agora Dá pra montar Porque ele tá colando Então vai colar Esse cookie aqui em cima Quebrou um pouquinho O cookie Porque ficou frágil Agora foi o microondas Mas vamos lá Tá quente Eu acho que eu vou beber Nossa gente Ficou muito bom Que delícia Quero mais Sério? Sim É bom Eu gosto disso Muito bom Gente Esse deu certo Ficou muito gostoso E vamos pra próxima Vocês viram né gente Deu certo Mas não deu Porque tipo assim O cookie desmontou Quando a gente botou no microondas O cookie não era reto Então ele ficava De um lado pro outro Não deu pra montar direitinho Mas o sabor ficou gostoso Só ficou muito doce Porque foi por causa do cookie Mas porém isso Ficou gostosinho Eu gosto bastante de cookie Eu gosto de tudo que tava dentro Naquele recheio também Então pra mim ficou bom E eu quero saber Qual desses vídeos Que eu botei aqui Vocês mais gostaram Qual que vocês tenham Mais vontade de comer E não esquece de deixar também A nossa meta de likes 60 mil likes nesse vídeo Pra eu trazer mais Comenta aqui embaixo Outras comidas virais Tiktok pra me ajudar Porque se vocês baterem a meta Eu vou trazer logo a parte 2 Se inscreve aqui no canal Pra gente fazer 11 milhões da Ju Que só falta você Chama geral pra se inscrever Ela terrimou E não esquece de me seguir No meu tiktok Eu já não bota Eu posto vídeo Vários dias lá Então vai lá Me seguir Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho